Olá, começamos nosso armarinho da arte. Seja muito bem-vindo e uma ótima semana para você. Uma semana muito criativa, esse é o nosso desejo para vocês também. Feliz volta às aulas para aqueles que voltaram hoje às aulas novamente. Muita criançada na rua já de uniforme, com mochila. Como é bom a gente ter essa chance, como é bom para os pais também. Mas lógico que tudo bem acompanhado sempre de muita tarefa. E as crianças, vocês já viram como gostam de pintar, desenhar, escrever? Por isso a gente hoje trouxe uma dica inspirada, lógico, no que tantas crianças de repente precisam. Levar caderno, lápis, régua, tudo junto. Então hoje, olha só, esse é o nosso trabalho, que é como se fosse um estojo. Ali acho que dá para ver melhor isso. Aí um estojinho que a gente fez para colocar algumas giz de cera, canetinha e tal. Mas agora na versão, quem sabe dá um tempinho, eu vou fazer mais um bolso aí para pôr mais caneta, mais coisas que as crianças podem levar. E o bacana disso, que ele já tem uma alça aqui, então eles podem levar na casa dos coleguinhas, podem levar para a escola. Ou também muitas crianças que gostam de pintar, levam para a igreja e tal. É uma boa ideia para que eles possam ter seu material ali tudo a mão. É só pegar, leva, guarda e assim os pais também ficam mais felizes que está tudo mais arrumadinho, né? Então agora a gente já convida para você que está acompanhando, que quer mandar um abraço. A partir de agora você já pode começar. Já faz um tempo postamos uma foto também no Facebook para que você curta e acompanhe. Ali através do Facebook, a nossa página oficial, Armarinho da Arte. Também arroba Armarinho da Arte no Instagram, onde também você encontra sempre foto. E pode curtir, comentar. É muito bacana, muito bom saber. E esse é um trabalho que a gente postou durante o final de semana, que a gente achou pela web e tal, e sempre compartilhamos para você poder se inspirar. Teve tantos comentários, tantas curtidas, tanto pedido de passo a passo, que por isso a gente hoje está fazendo aqui no nosso programa. Então curta, aproveite que vai ser muito bom com certeza. E depois você encontra, lógico, no nosso blog, todo o passo a passo, a lista de materiais, as medidas certinhas. Se você de repente esquece de anotar e tal, pode conferir lá com tranquilidade através do novotempo.com.br Armarinho da Arte. Então veja agora a nossa lista de materiais para começar o programa nesse momento. Para fazer o estojo de atividades, você precisa de tecido estampado de 32 por 49 centímetros, tecido para o forro de 32 por 49, Puter, régua de patchwork, alfinetes, máquina de costura, linha colorida, alça de algodão colorida e velcro. Muito bom! Então a gente vai lá já para te explicar como que você faz esse estojo. Eu passei para vocês as medidas certinhas do que a gente fez nesse nosso estojo de atividades. Se de repente você quer fazer um pouquinho maior, um pouquinho menor, você veja ali, modifica, tá? Você muda as medidas, tá bom? Não tem molde para fazer esse trabalho, só você precisa trabalhar com as medidas do que a gente passou para você. Então, conforme aqui que eu tirei essas medidas, eu comprei na livraria agora um pouco mais cedo, esse caderninho aqui, que é um caderno de desenho, que é bem baratinho, R$ 2,00 mais ou menos você paga numa livraria, né? Ou pode já ter um caderno que você quer colocar. Eu gostei porque ele abre, né? Desse jeito, tá? Então eu queria justamente encaixar essas duas, a capa e a contracapa no nosso estojo, tá bom? Então, eu peguei o caderno, coloquei em cima do tecido, sempre a gente vai deixar um espaço para poder fazer a costura, né? E eu te explico então agora como que a gente fez. Eu fiz o seguinte, eu peguei o tecido, né? Dobrei no meio, porque eu tenho que deixar ele como se fosse um livro, e coloquei em cima o caderno. E aqui a gente deixou uma margem aproximadamente de um centímetro e meio para a gente colocar depois o nosso caderninho, tá bom? Perfeito, então o que a gente fez? Colocou, esse vai ser nosso forro, eu já trouxe até encaminhado um dos bolsinhos que eu vou mostrar depois para vocês, e essa seria a parte de fora do nosso caderno. Vou ligar aqui o ferro de passar, porque eu vou colocar nesse tecido aqui, entretela, tá bom? Para que a gente vai colocar entretela? A gente vai colocar para deixar ele um pouquinho mais durinho até, mais certinho. Então aí eu coloco a parte dessa mais brilhante, assim como essa parte do tecido, da entretela, contra o tecido, esquentou o ferro e eu vou lá agora colocar, passar o tecidinho, né? Então a gente vai devagarinho, vai deixando assim para ele esquentar, para ele colar, tá bom? Já queria até ter trazido pronto, só que a gente ficou na dúvida se colocar ou não. Uma vez que vi o outro estojinho que eu já trouxe terminado, eu pensei, ah, vale a pena colocar uma entretela para deixar um pouquinho mais firminho na hora de fechar o nosso estojo. Tem quem gosta também, e fica muito bacana, eu gosto também, como colocar o R2, só que ele vai ficar um pouquinho mais cheinho, né? Na hora da gente fechar. E aí fica mais protegido também, fica bacana. Então você passa aqui, tá bom? Eu sempre gosto, seguro um pouquinho o ferro, e aí eu vou passando. Uma vez que você já passou todo a entretela junto com o tecido, aí já estaria pronto para depois a gente só trabalhar o forro, tá? Essa parte é só para tirar uma preguinha, sempre que você vai passar uma entretela ou um R2, é bom até a gente ter nosso nosso paninho bem passado, tá bom? Ok. Então uma vez que a gente já tem isso preparado, você vai trabalhar com o forro. Por quê? Porque eu preciso aqui colocar os bolsos. Como eu vou fazer para que o nosso nosso bloquinho aqui ele fique fixo? Olha, eu vou te mostrar aqui. Então a gente vai colocar um bolso, tá? Eu encaixo aqui, coloco, aí terminou o meu caderno, não tem problema, você vai lá e coloca outro bolsinho ali. Então eu já trouxe cortado esse bolsinho aqui, eu vou te dizer quanto que tem esse bolso. ele tem 25 por 32 que era a altura do nosso do nosso tecido. Então o que eu fiz, nem fiz barra, gente, só dobrei, tá? Virei aqui, aí se você tiver o ferro ainda um pouquinho quente, só passa aqui para segurar porque ele nem vai aparecer, se você quer fazer na máquina uma bainha também consegue. e agora eu coloco desse jeito aqui, ó. Essa parte eu vou dobrar também, vou virar. Eu passei no ferro ali, né? E ali você vai colocar ele bem nesse cantinho aqui, ó. Tá vendo? Porque depois a gente vai fechar e eu pego os alfinetes e vou segurar aqui porque a gente precisa dar uma costurinha nele. Esse bolso vai ser feito assim e o bolso onde eu tenho o giz de cera é a mesma coisa. Tá? Então você vai colocar, tá vendo que esse aqui eu coloquei também no outro canto do forro do estojo. Só que aqui já fiz a bainha e depois para a gente costurar eu vou colocar desse jeito aqui, ó. Vou passar uma costura desse lado aqui bem fininha. Essa parte nem preciso fechar porque depois na hora que a gente colocar a parte externa do nosso estojo já vai fechar. Então vamos com calma. Vou fazer então uma costurinha bem nesse lado. Já fiz nesse outro do mesmo jeito que a gente fez com esse e fez o outro bolsinho com a diferença que esse aqui a gente vai fazer umas costuras para colocar os lápices, canetinhas, régua, etc. Tá bom? Vamos lá então na máquina de costura? Aí eu já coloco aqui, vou tirando os alfinetes à medida que a gente vai costurando. Sempre a primeira costura a gente dá um remate para que não abra a nossa costurinha, né? que às vezes acontece e que mais firme o acabamento. Então já vou lá, costuro bem fininho aqui. Vou tirando os alfinetes. certinho. Essa nossa parte já estaria pronta. eu tenho essa outra que eu já fiz aqui no... do mesmo jeito que a gente colou esse bolso e o que eu vou fazer agora vai ser a divisão de cada espaço para colocar a caneta. Eu já marquei dois centímetros e meio, tá? Vou mostrar aqui no espelho para vocês, senão a gente não consegue entender. então aqui eu fiz dois centímetros e meio, tá? Você vai pegar a sua fita métrica, meça dois e meio e você marca com o lápis, um lápis para tecido. Marquei dois e meio, marquei dois e meio e ali a gente passou, né, uma régua. De aqui para cá mais dois e meio. Então você marca assim sucessivamente até onde você quer fazer o espaço para a canetinha, tá bom? Aí agora eu passo por cima dessa marcação que a gente fez vou fazer a costura. Então vou mostrar para vocês. Aí sempre no início dá um arrematezinho para segurar melhor porque criança quando coloca a caneta e tudo mais não vai ter cuidado, né? Então para que ele não descosture não abra a costurinha a gente já faz tudo. E aí eu vou fazendo mais algumas costurinhas porque depois já no segundo bloco do programa ainda temos que colocar as alças fechar nosso estojo e ver como que fica bonito e fica pronto para as crianças levarem na escola passearem e muito mais, tá bom? Não vai embora que volto já com mais armarinho da arte ao vivo. E aí E aí E aí